Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu estou ótima e no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar um pouco das roupas, não são todas porque tem bastante roupinha de Barbie Gente, eu vou mostrar antes de começar esse vídeo, o dia dele, seu like, seu no meu canal e ative as notificações para o meu vídeo novo Agora sim, vamos lá para o vídeo Gente, ó, eu vou mostrar o look da Melissa Gente, olha só, essa roupa foi minha tia, a Deucinete, que fez essa brusa super linda, gente, eu estou apaixonada por essa brusinha Eu não sei o nome disso, né, mas tem um capuz, não estou lembrada do nome E essa saia super linda, super linda mesmo Gente, eu gostei da roupa Gente, a Melissa, como vocês sabem, ela ama, ela ama rosa e branca, a cor preferida dela Vamos lá para o vídeo, né A primeira roupinha que eu vou estar mostrando é essa brusa super linda, deixa eu ver se foca Ela já está um pouco suja E ela é de dois paninhos, que é muito fofo Esse de flor, que ele é meio branco E essa parte de trás, que é verde Tanto para a gente pode vestir tanto com a parte da frente e a parte de trás, que fica muito bonitinha Agora vamos lá para a segunda roupinha, que é essa saia verde super linda Que combina muito com essa brusa e com outras roupas brusas, né Gente, eu gosto também muito dessa saia Ah é, quem fez, opa, quem fez essa brusa foi minha tia do internet também Gente, ela faz umas roupinhas de Barbie super lindas E gente, essa saia, ela é muito linda Foi uma amiga minha que me deu E gente, olha só, que roupa perfeita Muito linda essa roupa Essa saia, eu gosto muito dela E ela aqui tem o velho Como você fala muito direito, mas tem o velho Esse daqui fica muito bonitinho E essa aí fica super curta na Barbie, tá? Já vou avisar A terceira roupinha é Essa brusinha super curtinha Que a Beliça ama usar Não sei se ela já apareceu nos vídeos como essa brusa Também foi minha tia do internet e fez Gente, eu gosto muito dessa brusinha E ela é super fácil de fazer E eu gosto muito, ela é rosa, né Como já dá de ver E a gente amarra assim nas costas Que é super bonito E gente, eu vou contar aqui um spoiler Que tá pra vir aí Gente, alguns spoilers de uns vídeos que eu vou gravar Não vou contar todos pra vocês ficarem curiosos O spoiler que eu vou dar é Eu vou gravar o vídeo do meu material escolar de 2021 Mas então, se vocês querem assistir esse vídeo Já se inscrevam e ativem o sininho E dê muito like nos vídeos Pra vocês não perderem, né, mesmo Todas as novidades Vamos continuar, né Esse vídeo não é de material escolar Mas eu vou fazer sim, gente O meu vídeo de material escolar, tá bom? Vamos lá para... Eu achei a terceira Pera aí A terceira não A quarta roupinha Que é esse vestido que eu não terminei ainda É da Barbie Mas já ficou super bonitinho E eu quis mostrar pra vocês Eu fiz em 2020 E, né Mas já tá em 2021 E ainda não terminei ele Porque eu perdi o lacinho que eu ia colocar aqui Mas eu posso fazer o outro Ele é a parte azul e rosa A rosa é pra baixo Pra ficar mais grande A parte azul fica mais curtinha E a parte rosa fica mais maior Então é desse lado Agora a gente vai mostrar Esse casaco super lindo Na verdade é uma brusa super linda É jeans Que eu fiz Eu fiz com a ajuda da minha mãe E da minha tia Que eu não sei fazer Né, assim Não Que eu não sei fazer Eu faço roupinha de Barbie também, né Não daquelas todas bonitinhas Mas eu faço E eu fiz com a minha saia jeans E eu amei muito o resultado E o último é esse chapéu super lindo E eu fiz com a minha tia